Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E estou eu aqui, Valentina, tá aqui no meu colinho. E gente, já pedindo você, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Deixe seu like aí pra poder ajudar a gente. E me segue no Instagram que eu deixo passando aqui em cima, tá bom? E vamos lá gente, o vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês direitinho. Então, como vocês viram aí no último vídeo, quem acompanha aí viu, faz alguns dias que a gente comprou a nossa TV. E depois que a gente comprou e coloquei aqui no canal e tal, teve gente me perguntando o que a gente achou da TV. Fica quietinha. O que a gente achou da nossa televisão, né? E daí veio a ideia de falar pra vocês, de comentar sobre a TV. Dizer pra vocês tudo o que a gente achou da TV dessa marca, que a gente também nunca tinha tido. Uma televisão dessa marca. Então, teve algumas dúvidas por aí. Teve gente da família perguntando. Teve pessoas me perguntando no meu Instagram, se não me engano, foram duas pessoas. Perguntando o que que eu achei da marca da televisão, né? O que que eu achei da televisão, se a gente tá satisfeito. Daí surgiu esse vídeo. Eu vim aqui falar, explicar um pouquinho pra vocês como ela é, as funções dela. E é isso aí, tá bom gente? Pra quem não sabe, ou pra quem às vezes julga e tal. Porque a gente colocou o vídeo da televisão no canal, não sei o que. É, vou explicar pra vocês, né? Não é, gente, querendo se amostrar. Não é querendo dizer que a gente tem e tal. É porque assim, pra quem não conhece o Michael e eu, né? De perto. Não sabe. Mas eu e o Michael, quando a gente foi morar junto, a gente tem cinco anos juntos. Quando a gente foi morar junto, gente, a gente foi morar junto e a gente só tinha o fogão. Só isso, mais nada. É, cama a gente não tinha. Se eu não me engano, a gente tinha um colchonete daqueles fininhos, sabe? É, acho que era isso mesmo. Um colchonete fininho depois que a gente ganhou o colchão já usado mesmo. E depois que a gente foi conquistando as coisas aos pouquinhos, né? Geladeira e tal. Então, quando a gente ficou junto, a gente só tinha o fogão. Nem televisão a gente tinha. Então, pra gente, a gente conquistar alguma coisa hoje em dia, é uma vitória, sabe? Então, como eu escolhi, né? Fazer os vídeos aqui pro canal e tal. E tenho a consciência de que eu tô passando um pouco da minha vida pra vocês. Eu coloquei o vídeo da TV também, tá bom? E tudo que a gente ficou conquistando por aqui, eu vou mostrando pra vocês. Porque vocês estão acompanhando a gente aqui, entendeu? Desde sempre. Desde lá do comecinho. Então, é isso. Quando eu coloco uma conquista nossa aqui no canal, não é assim pra me engrandecer. Ou pra dizer que a gente tem e tal. Longe de mim, gente. A gente tem as nossas coisas pela misericórdia de Deus, sabe? Pela graça e misericórdia de Deus. Mas é isso, gente. Então, o Michael aqui vai explicar um pouquinho pra vocês um pouco da televisão. Porque eu não entendo muita coisa disso. Eu sei que a televisão, né? Tá aqui em casa, a gente usa bastante. E antes disso tudo, eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que chegaram. Lá da Shopee, que ficou faltando. No último vídeo, eu mostrei três itens aqui. Né? Num vídeo separado. E tava faltando ainda. Viram algumas peças e chegou. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vou virar aqui a câmera. Não reparem, gente. Barulhos de panela de pressão. Os passarinhos gritando ali. A panela de pressão. Gente, eu aproveitei pra fazer esse vídeo pra vocês agora. Mesmo com a panela de pressão ligada. Porque a Valentina tava dormindo. Então, eu tenho que aproveitar a hora que ela tá dormindo. Mas ela acordou. Né? Como vocês podem ver. E por isso o barulho da panela de pressão ali, tá? Gente, tem que relevar aí. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês agora as outras coisinhas que chegaram. Tá bom? Então, gente. Tá aqui as coisinhas que chegaram. Né? Eu falei pra vocês que tava faltando uma sandália. Aí aqui tem dois cropped. Vou mostrar pra vocês direitinho. E aqui a calça, gente. Essa daqui é a calça. Tá vendo? E, gente. Gente, sinceramente. Eu achei linda a calça. Linda, linda, linda. É... A qualidade dela é muito boa. Qualidade da calça é muito boa. Com certeza eu irei comprar mais nessa loja. Porque eu gostei muito da qualidade da peça. Tá vendo? Deu certinho no corpo. Não ficou larga. Larga ficou um pouquinho na cintura. Mas... É... Costuma ficar mesmo. Porque eu tenho o quadril largo. A minha cintura é um pouco mais fina do que o quadril, né? Então fica um pouquinho larga. Toda a calça que eu compro, gente. Fica um pouco larga na cintura. Mas ela é linda. Eu vou deixar o preço passando aí pra vocês também. Eu acho que eu não me lembro muito bem. É... Mas eu vou deixar passando o preço aí pra vocês, tá bom? E a foto. Deu vestida com ela. Deixa eu sair da claridade. Pra vocês conseguirem ver melhor. É... Teve um detalhezinho também. Mas eu acho que é pouca coisa. É porque, gente. Tem tempo que eu não compro roupa pra mim. Né? Sem estar grávida. Porque eu tava grávida. Então eu não sabia mais ou menos qual o meu tamanho. Né? Porque depois a gente perde a barriga. Acaba desinchando. Então eu peguei 42. Tá vendo? Só que eu acho que se eu tivesse pego uma 40 ia ficar melhor no meu corpo. Porque... Ela é cintura bem alta, tá vendo? Eu acho que se eu tivesse pegado 40 ia ficar melhor. Porque aqui, ó. Quando eu visto... Vocês vão ver aí na foto. Ela fica com um pouquinho de papada aqui na frente. Aqui assim. É... E a cintura fica um pouquinho larga. Mas nada que atrapalhe eu a usar ela não. Sabe? Ela é linda. Eu gostei muito. E com certeza compraria de novo na mesma loja. Aqui, gente. Tem a sandália. Que é muito bonita também. Eu adorei a sandália. Que é essa daqui, ó. Tá vendo? Não usei ainda. Essa é a sandália. Também vou calçar aí. Depois eu vou botar a foto aí pra vocês verem. Ela é de amarrar. Tá vendo? Eu não sei. Tipo gladiadora, mas não é assim. Não chega a ser uma gladiadora. Porque não é tão grande isso aqui. Tá vendo? Mas ela é bem bonita, ó. Comprei tamanho 35. Ficou bem certinha no meu pé, gente. Eu acho que a próxima vez que eu comprar. Se eu comprar na mesma loja, eu vou comprar 36. Porque eu calço 36. Eu comprei 35 com medo disso aqui ficar largo demais, sabe? O pé fica sambando aqui dentro. Mas não. Ficou perfeita. Ficou certinha no meu pé. Então, tamanho 35. Vou deixar aí também passando a foto pra vocês. Com o valor, tá bom? Eu achei ela linda. Linda, linda, linda. Tá vendo, gente? O que eu falei pra vocês é da cor da bolsa. Ela é da cor da bolsa que eu comprei. E eu fiquei apaixonada por ela. Agora, gente. Um detalhe aqui. Vamos lá. Não sei se vai aparecer a cor certinha pra vocês aí. Essas duas blusinhas aqui que eu comprei. Tipo, o modelinho delas é bonitinho demais, ó. São duas croppedzinhos. Tá vendo? Tem aqui toda prensadinha aqui na manguinha, ó. Na alça. É só, gente, que me decepcionou muito isso aqui. Sério. Me decepcionou muito. Eu paguei em cada cropped desse, gente, 22 reais. Achando que a qualidade ia ser boa. Tá vendo? Só que, gente, é muito, muito ruimzinho esse pano. Muito fininho. Tá vendo? Muito fininho. Ele é tamanho único, gente. É... Mas é bem fininho, bem fininho mesmo. Um paninho bem safado. Sinceramente, não compraria de novo. Me arrependi de ter feito essa compra. É... Agora tá aqui, eu vou usar, né? Ele é bonitinho. Fica bonitinho no corpo. Vou deixar a foto aí pra vocês verem também. Fica bonitinho no corpo, porém, o tecido é muito, muito, muito fininho. Tecido safado. Não gostei. Esse daqui, inclusive, ele parece que é menorzinho. E quando... Ó, ele já veio assim. Tá vendo? Na frente. Ó. O acabamento aqui, tá vendo? Já veio assim. E aqui atrás, fez isso daqui, ó. Na hora que eu fui vestir. Tá vendo? E olha que ele não tá apertado, tá, gente? Ele ficou certinho no corpo. Mas quando eu fui vestir, parece que a costura... O ponto da máquina tava muito apertado. E... Costurou bem apertado. Na hora que eu fui vestir, esticou um pouco o pano e pronto. Já era. Soltou aqui os pontinhos. Então, essa daqui é uma compra que eu não compraria novamente. Não comprarei novamente. R$22,00 em cada um. E pra mim, nossa. Não valeu a pena. Mas é bonitinho. E essa cor aqui, eu gosto dessas cores assim, quentes. Então, eu gostei da cor. Mas, infelizmente, a qualidade não é boa. Não é das melhores. E foi isso, gente. E foi isso, gente. Essas aqui foram as outras comprinhas que chegaram. Pra quem não viu, gente. As outras que eu comprei. Tem um vídeo aqui no canal, tá? Que foi a bolsa. O tênis. Do Michael. E o meu tênis. E breve, gente. Eu vou comprar mais, tá? Vou fazer umas comprinhas. Devagarzinho, assim. Porque eu tô precisando muito comprar roupa pra mim. Porque as roupas que eu tinha antes da Valentina. Antes de eu engravidar da Valentina. Não tão dando mais em mim. Né? Tão todas bem largas. Então, eu vou ter que comprar tudo de novo. Mas eu vou comprar mais pouquinhos. E é isso, gente. Eu tô pensando aqui. Eu acho que eu vou deixar pra mostrar a TV pra vocês amanhã. Porque esse barulho de panela de pressão. Eu parei pra olhar o vídeo aqui. Não tá legal. Tá muito chato. Pra vocês ouvirem aí. Pra vocês verem o vídeo com esse barulho de panela de pressão. Então, eu vou deixar pra amanhã. Né? Amanhã vai tá sem barulho. Eu tô cozinhando feijão, gente. Então, eu não posso parar ali agora. Mas amanhã eu volto aqui e mostro o dia pra vocês. Pra mim vai demorar. Mas pra vocês vai ser bem rapidinho. Tá bom? Outro dia por aqui. Acordamos. E, gente. Acordei com uma noticiana muito boa. Júlia sempre acorda primeiro que a gente. E... Ela acorda e fica brincando. Só que algumas vezes ela acorda. E... Vai pegar as calopsitas pra brincar com eles, né? O Tião e com o Tico. Só que a gente já tinha falado com ela milhões de vezes pra ela não abrir a gaiola. Porque... A asa dele já tava completamente grande. Não tava parada mais a asa. E o Tico fugiu. Ela abriu a gaiola. Mesmo a gente falando pra ela não abrir várias vezes. E ela abriu a gaiola e o Tico fugiu, gente. O Maicon deu uma saída pra procurar. Pra ver se ele tava no vizinho. Porque ela viu ele voando pra casa do vizinho. Viu ele voando pra lá. O Maicon já olhou ali, já subiu no muro, já olhou. E até agora nada. Tá só o Tião ali sozinho. Tadinho. E o Maicon foi lá procurar pra ver se encontro. E ela tá de castigo. Porque a gente já falou milhões de vezes com ela que não era pra ela abrir a gaiola das calopsitas. E ela abriu. E não adianta, gente. Ela já tinha aberto já umas três, quatro vezes. Depois de a gente falar pra não abrir. E ela abriu. E ele já tava voando bastante. A gente não tava querendo podar mais a asa dele. A gente tava soltando ele, sabe? Mas com a nossa supervisão. Com a gente junto. E ela foi lá e soltou. Deu nisso, né? E hoje não amanheceu legal. Agora é esperar o Maicon chegar. Pra ver se o Maicon vai encontrar. Mas eu acho meio difícil. Acho muito difícil o Maicon encontrar ele. É isso. Vocês piscaram. E onde nós estamos? No mercado. Tamo fazendo compra. Melhor peça, né? Estamos fazendo compras. Não sei se eu vou conseguir gravar pra vocês. Como vocês sabem, eu fico com vergonha. Mas estamos aqui. O Maicon tá ali. É. Tamo comprando carne agora. O carrinho já tá ali, ó. Com algumas coisas. E Valentina tá dormindo, gente. Pegou no sono. Ó, tá dormindo aqui, quietinha. A gente vai continuar aqui. Quando chegar em casa eu mostro pra vocês o que a gente comprou. Gente, acabamos de chegar e essas aqui foram nossas comprinhas. Só o básico, gente. A gente só comprou o básico. Depois eu mostro pra vocês. Eu vou tirar daqui. A Valentina tá ali no carrinho chorando. Vou dar uma lá pra ela. Pronto, gente. Coloquei tudo aqui em cima da mesa pra mostrar pra vocês. É... A gente fez uma compra básica. Não compramos muita besteira dessa vez. A nossa última compra, antes dessa, foi mais completona com mais besteira, né? É... Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Uma parte eu comprei no mercado e outra parte eu comprei no sacolão. Que não é sacolão. Tô só sacolão, né? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Compramos... Aqui, ó. Compramos 10 quilos de arroz. Aqui é uma farofa pronta. 4 quilos... 4... É... 4 quilos de feijão. Aí aqui tem 2 biscoitinhos de maisena, que é pra fazer receita. 2 tapioca. Tá vendo? 2. 1 sal. 2 quilos de açúcar. Aqui tem 4 miojos. É... Macarrão, né? Aquele espaguete. Esse daqui é espaguete normal. E esse daqui é daquele fininho. Eu gosto mais do fininho, é daquele fininho. Tá vendo? Tá aqui. Aí aqui a gente tem 3 leite condensado. É... O Maicon que pegou esse leite condensado, mas eu que vou usar mesmo. Ele que pegou. Eu nem lembrei de pegar leite condensado. Ele pegou 3, eu vou usar 2. Vai ficar 1 que eu acho que ele comprou pra comer com pipoca. É... O creme de leite, né? Aí aqui tem 4 molhos de tomate. Eu não uso muito. É igual quando eu faço macarrão. Eu gosto de fazer ele no... Alho e óleo, sabe? Não gosto muito de macarrão com molho. Então eu chutei a pá. Mas quando eu faço frango, essas coisas, eu uso molho de tomate. Aqui tem 2 desse aqui. Xarope de guaraná. Compramos também essas 2 fraldas aqui. Não foram 2, foram 3. Uma eu já abri. Pra ver como era. Gente, essa fralda looping. É... Eu lembro que eu cheguei a usar na Júlia. Só que a qualidade dela não era muito boa. Ela vazava bastante. E agora ela tá bem diferente. Depois eu vou mostrar uma aberta pra vocês. É... Comprei pra ver, né? No que que vai dar, se vai ser boa. Porque ela tá mais em conta. Sendo boa, eu continuo comprando dela. Então compramos 3 pacotes dessa fralda. Isso ali é a sacola, gente, que eu tirei. É... Papel higiênico. Esse aqui vem 12. E... Vamos lá pra cá. Ovos. Peguei 20 ovos. Eu ia pegar 2 cartelas dessa. Mas acabei pegando uma só. Tirei a outra. Margarina. Compramos 2 também. De 500. Eu acho que é de 500. É. 500 gramas. Peguei 2. Uma eu uso pra fazer receitinha. A outra eu uso pra... Pra usar normal, né? Aí aqui, vindo pra cá. No mercado ainda, gente. Eu comprei também. 3 escovas de dente. Uma pra mim, uma pro Michael. E uma pra Júlia. Escova de dente. Sabonete. O sabonete da Valentina. Que eu tô gostando de usar assim, gente. Sem líquido. Porque assim tá durando muito. Muito, muito, muito. Então eu comprei um sabonete. Uma pedra sanitária. Esse aqui eu nunca usei. Dessa fragrância aqui. Pinho. Bosque de pinho. Nunca usei desse. Mas eu sou a louca disso aqui. Eu sempre compro. É. Amaciante. Esse aqui é concentrado. E vamos lá. Aí pra cá, gente. Aqui, ó. A farinha de trigo também. Eita, tá furada, ó. A farinha de trigo eu também comprei no mercado. Então aqui tem farinha de trigo. E no mercado também comprei um biscoitinho desse aqui. Que a gente já abriu. Desse aqui. E vamos lá pro sacolão. Não, o sacolão ainda não. Ainda tem mais coisa. Comprei dois pacotes desse leite aqui, ó. Tá vendo? Um também já tá aberto. Já coloquei no potinho dele ali. Dois pacotes de leite desse daqui. E duas latas de milho. Que eu quero fazer bolo de milho. É. No mês passado eu fiz. Ai, minha alma tá suja. No mês passado eu fiz e é muito bom. Um bolinho de milho. E aqui sim. Foi o que eu comprei lá no hortifruti, né. Que não é hortifruti só. Porque ele vende coisas baratinhas. É. Compramos lá. Eu comprei meus temperos. Esse aqui é o pega-marido. Valentina, tá começando a chorar. Pega-marido. Esse daqui é chimichurri. Chimichurri com pimenta esse aqui. Com pimenta eu nunca comprei a primeira vez. Isso aqui é cacau. Cacau 70%. Páprica defumada. Né, dessa vez eu comprei pouquinho tempero. Foi só isso que eu comprei de tempero. Porque ainda tem pimenta do reino ali e dá pra usar. Aqui tem louro. Coentro. Comprei dois. Limão também. Tomate. Laranja. Cebola. Batata. Banana. Comprei duas. E comprei essa bandejinha aqui de morango também. Comprei, gente, no sacolão mais uma tapioca. Porque eu achei duas poucas. Porque aqui em casa a gente come bastante. Faz bastante crepioca, né. Inclusive eu acho que essa cartela de ovo também vai ser pouca. Mas enfim. Três iogurtes desse aqui maiorzinho, ó. Dois de morango e um de coco. Três bandejinhas dessa aqui. E biscoito. Compramos três desse daqui. Normal, original. Vou pegar a Valentina, gente. E dois desse daqui. Que é todo de chocolate. Três batatinhas dessa aqui preta. Gente, eu não vou poder mostrar pra vocês que eu tô com a Valentina no colo. Três batatinhas dessa aqui pequenas aqui. Que o Maicon gosta pra caramba. É um real, gente. Cada pacotinho desse aqui. E desse aqui que eu nunca tinha comprado. É tipo torcida. Aí eu comprei. Comprei seis. Tá vendo? Esse dele de pimenta eu já abri. E tem cinco aqui fechadinhos. E eu acho que foi só isso. Foi só isso, né, amor? Ah, é. E comprei... Linguiça e frango. Compramos frango, passarinho e linguiça. E foi isso, gente. Espera aí que eu vou virar pra falar com vocês. Essas, gente, nossas comprinhas do mês. Isso daqui rende bastante aqui em casa. Tanto arroz quanto feijão, essas coisas. Açúcar também. E... E foi isso, então. Que eu comprei, tá bom? Que a gente comprou. Vou arrumar tudo ali no guarda-roupa. No guarda-roupa. Ai, perdoem, gente. Perdoem, porque minha cabeça hoje tá doidinha. Como vocês viram aí, a Júlia deixou o passarinho fugir. Deixou o Chico fugir. E é isso. Tchão agora tá sozinho. Hoje eu tô com a minha cabeça doida. Enfim. Voltando ao que eu tava falando. Isso aqui vai durar bastante. Eu vou guardar ali no armário agora. Organizar tudinho bonitinho. E aí fazer geladeira também. Vou guardar. A Valentina tá aqui. Tava chorando. Esse nenenzinho. Né? E... É isso. Gente, falar com vocês aqui. É... O intuito desse vídeo era um... E acabou sendo o outro, né? É... Eu ia mostrar pra vocês, como eu falei aí no início do vídeo. Que a gente ia fazer um... Um review aqui da nossa TV. Explicar pra vocês, né? O que que a gente gostou. Se a gente não gostou de alguma coisa nela. Mas... Acabando que... Esse vídeo se encaminhou pra uma outra direção. Né? Tô muito satiada. Estamos com... Uma calopsita a menos. Né? O Chico era super carinhoso. Mas, enfim, né? Fugiu. Vocês viram aí. Não conseguimos encontrar. A gente até ficou sabendo que acharam ele. É... Uma moça. Uma vizinha. Um pouquinho mais distante nossa aqui. Viu ele. Tentou pegar. Mas não conseguiu. Ele voou. E... É isso. A gente não conseguiu pegar ele. Vou deixar pra falar da TV no próximo vídeo, tá, gente? No próximo vídeo. Amanhã eu já vou começar a gravar outro vídeo. A gente vai ter visita. Né? A minha prima vai vir aqui. Com o esposo dela e as crianças. Então eu vou começar outro vlog pra vocês, tá bom? E pra não ficar muito grande esse vídeo, eu vou encerrar ele por aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí pra poder ajudar. Se inscreve aqui no canal, tá bom? E até o próximo vídeo.